Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Bom, neste vídeo aqui eu vou falar sobre o concurso público da Prefeitura Municipal de Valinhos, aqui no estado de São Paulo. Saiu um concurso para essa prefeitura para diversos cargos, incluindo os cargos da área da educação. E eu escolhi fazer uma apostila, fazer um preparo para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Até porque tem experiência aqui em Auxiliar de Primeira Infância, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil em Santo André, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil de Mauá, e muitas pessoas que compraram essas apostilas conseguiram as aprovações. Então, já é um cargo que eu tenho uma experiência em elaboração de apostilas, inclusive, por exemplo, noções de primeiros socorros. Todos eles caíram no conteúdo programático e também caíram na prova. Então, este aqui, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Prefeitura de Valinhos, também está previsto no edital do concurso, noções de primeiros socorros. Então, a apostila ficou pronta já, tá? Eu quero falar um pouco dessa oportunidade. Então, a apostila está pronta. Custa apenas R$21, tem 435 páginas. É em PDF com uma letra do tamanho bom para que você consiga ler no celular, no tablet ou no computador. Na descrição do vídeo tem um link para você comprar a apostila. Agora, eu quero falar um pouco do cargo, que é o seguinte. Qual que é o nível de exigência aí para prestar esse concurso, esse cargo aí? No mínimo, é ensino médio completo, tá? É o mínimo. O salário de R$2.263,00 para trabalhar 30 horas semanais. Com vagas iniciais, 18 vagas iniciais, sendo que duas é PCD. Mas é um concurso que vai formar cadastro reserva. Para este cargo específico, auxiliar de desenvolvimento infantil, basta acertar a metade para ser habilitado e classificado no concurso público. Claro que você tem que procurar chegar o mais próximo possível ou passar dentro do número de vagas para que rapidamente seja convocada para este cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. Que é o auxiliar de sala, que vai trabalhar em creche. 30 horas semanais. Eu acho que essa carga horária é interessantíssima. Você vai trabalhar aí 5, 6 horas por dia na creche, tá bom? O salário inicial, eu disse aqui que é R$2.263,00, mas eu já tive informações de pessoas que conhecem a cidade, de pessoas que trabalham por lá. Informações de que o Vale de Alimentação é pago em dinheiro no valor de R$850,00. Então, se a gente pensar assim, o desconto da Previdência de R$2.200,00 e pouco, mas você somando o Vale de Alimentação, então na verdade o salário líquido por mês para trabalhar 30 horas, que fique bem observado isso, é de R$2.790,00. Muito interessante para quem mora na cidade de Valinhos, para quem mora na região próximo a Valinhos, é uma grande oportunidade. Esse concurso público, ele é estatutário. O que é isso? É regido por um estatuto e o estatuto diz que após 3 anos de estágio probatório, você adquire a estabilidade. Isso significa que não vai mandado embora, é impossível ser demitido, a não ser que aconteça algo muito, mas muito grave mesmo. Então, você tem aí a estabilidade nesse concurso público. Este concurso, a validade dele, a validade do certame, o prazo que a Prefeitura tem para chamar os candidatos aprovados, é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Então, temos aqui um concurso que provavelmente vai durar 4 anos. Muito importante, muito interessante aí. A taxa de inscrição para este concurso público é de R$75,00. A Banca Organizadora não é muito conhecida, é a Avança São Paulo. E as inscrições começaram no dia 20 e vão até o dia 22 de abril. Então, começou no dia 20 de março, vai até o dia 22 de abril. Então, tem um tempo bom aí para você fazer a inscrição, tá bom? Será considerado, habilitado na prova objetiva. Tem que acertar aí pelo menos 20 questões das 40. O que vai cair? São 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de matemática, 5 questões também de raciocínio lógico, 5 questões de noções de informática e 20 questões de conhecimentos específicos, totalizando 40 questões da prova objetiva. Mais uma vez, preparei a apostila. Está na descrição do vídeo, se você quiser comprar. Aqui, como você sabe, eu tenho um banco de dados já dos conteúdos que caem. Então, algumas coisas, se você pesquisar tanto, já tem no computador. O pessoal juntando ali, claro que tem algumas diferenças, algumas atualizações são feitas. Por exemplo, pode ser que em português cobre uma coisa que no outro edital não tinha. Então, já é uma mudança. E eu tive que fazer uma atualização muito grande em noções de informática. Por quê? Primeiro, eu quis atualizar Excel. Então, Excel está diferente das outras apostilas. E vai cair o Windows 7. Então, eu tive que fazer todo o Windows 7 para este concurso aí. de auxiliar desenvolvimento infantil, que vai cair em informática. Então, é um conteúdo que está de acordo com o edital e atualizado. Ficou muito boa a apostila. Eu acho que no final foi um resultado muito bom. 435 páginas. Aí, em PDF, levinho, tem menos de 10 MB o tamanho, tá? Ficou com o tamanho bom. De repente, vai ocupar muito espaço na memória do meu celular. Não vai. Então, você comprando pela Hotmart, você espera duas horas, no máximo duas horas, três horas, para liberar. Porque, às vezes, você paga, que é pagamento à vista em Pix, e não libera na hora ali. Aí, depois de duas horas, se não liberar a apostila para você, o acesso por e-mail, você entrar lá e baixar a apostila, você pode mandar o e-mail lá, que tem na Hotmart, que aí entra em contato comigo, que eu procuro resolver ali pelo e-mail mesmo, essa situação, tá bom? É isso. Mais uma oportunidade aí, então, na cidade de Valinhos, auxiliar desenvolvimento infantil. 30 horas, com salário interessante. Muito obrigado pela preferência. Até a próxima. Valeu!